Bom dia, praticamente um mês de preparação desde aquela iluminação do Oeste lá em Barueri. De que maneira o Botafogo chega agora para essa CRB tão aguardada a CRB? Vai ser possível ver uma evolução na parte prática, na parte técnica, já de cara conflitória? Bom dia a todos. Com certeza nós temos uma melhora muito grande dentro do elenco, as contratações que aqui chegaram. E ainda não ficamos por aqui. Eu estou convicto que vamos fazer um grande campeonato. E vamos ter um time muito aplicado, praticamente, dentro do campo contra o Vitória, que é um jogo difícil. Mas é um campeonato da CRB muito equilibrado. Se você analisar hoje, todos os times que vão escutar o Vitória, onde venceu agora, o Sport, esses times todos eles brigam com um pouco mais de chance de acesso. Então já vai ser um grande duelo. É lógico, não mal que se eu vejo, de repente, o Botafogo, talvez, não tão entrosado. Que é normal por falta de jogos, e até de jogos treinos. Mas, com certeza, na superação, no que foi feito na semana de trabalho, com muito empenho de todos os atletas, independente do que vai jogar ou não, todos estão preparados. Uns que chegaram por último vão ter um pouco mais de dificuldade, né? Que é o caso do Militão. Mas os demais eu vejo que estão até prontos para jogar e com uma certa tranquilidade. Bom dia, Cavalo. Bom dia. Você mesmo falou que o time passou por muitas mudanças, devem chegar mais jogadores. Até com base nisso, hoje, você sente que o time tem todas as peças que você precisa para essa estreia, tem peças de reposição também. Está o Botafogo, vamos dizer, entre aspas, completo para esse início de campeonato? Para esse começo, esses primeiros jogos? Para esse jogo contra o Vitória, até o América, sim. Em algumas posições, nós estamos que buscar ainda. E alguns jogadores também que estão retornando, né? Caso o William, nós estamos aguardando o seu retorno. Então, para esse jogo, eu estou tranquilo. Até porque temos um time, vamos dizer assim, completo para essa partida contra o Vitória. Mas, porém, é como eu falei, a falta de entrosamento, o perfil do jogador, o conhecimento entre eles. Alguns têm mais dificuldade de se entrosar, até na maneira de se conhecer melhor o nome do atleta, pedir jogo, orientar na melhor maneira possível. Então, alguns detalhes do campo, ainda temos alguns pequenos problemas. Mas, num todo, como eu falei, a semana foi muito boa de trabalho. Esse jogador tem que chegar com muita qualidade, com muita disposição. Alguns já conhecem a Série B do brasileiro, que é o caso do Leandro Amaro e os demais. Então, nós vamos dizer que a torcida pode ficar confiante, que vai ser um volta-fogo bastante aplicado dentro de campo. Respeitando muito a equipe do Vitória. E também vem uma sessão parecida, contratando, remontando o time. Também não fez uma boa campanha no estadual. Então, tudo isso agora, até com a mudança do jeito do livro. Paulo Caneiro, por exemplo, assumiu lá. Conheço muito bem esse profissional. Com certeza, o Vitória vai ficar muito forte naquilo à frente. Mas espero que nesse jogo contra o Vitória, a gente tenha uma vitória nesse jogo contra o Vitória, para conseguir esses três pontos para marcar bem no campeonato. Roberto, nos melhores momentos do Botafogo na sua história, ele sempre teve um menino da base no time. Já teve Sócrates, na época mais antiga, já teve Raí, Paulo Egídio, Zicinho. Em 2001, no risco da paulista, tinha Ratinho, Doni, Leandro. E eu percebo, é um carinho que você vem adotando antes do início do brasileiro, com a base do Botafogo, fez um jogo de treino único com o time Sub-20. Foi acompanhar o Sub-20 lá contra o Vigilário, já puxou em três jogadores de imediato. E deve entrar jogando, porque a gente acompanha nos treinamentos, com o Jonathan Machado ali de volante. Tem que você falar um pouquinho também desse seu acompanhamento com esse time da base e com o Jonathan Machado, que deve ser o titular. Em todos os clubes que eu passo, eu tenho que priorizar muito a base, porque quando a gente busca no mercado algumas contratações, às vezes no mesmo livro, equilibrado, certos nomes, a disputa financeira é o que leva a uma certa vantagem. Então, você olha na base, se você for fazer um jogador de uma busca na base, você às vezes tem sucesso. Fiz isso em vários clubes, inclusive, ele tem o Boche Guedes, o Gustavo, o Criciúma, que a gente lançou, Ezequiel, tudo no mesmo momento, o Mário, o Vigilminense, o Douglas e o Atlético, são jogadores da base que eu vi jogando e que a gente não inventa. Eu fiquei feliz em ter visto o Jonathan jogando muito bem, treinando conosco e na partida que eu fui ver lá no Sub-20. Ele foi um dos destaques e já adianto para vocês, está escalado para jogar contra o Vitória, porque mostrou que tem condições e assim a gente trabalha. Se por acaso tiver mais valores na base, com certeza nós vamos buscar para ajudar o profissional, assim como mais dois que já estão treinando. Cavalo, até em cima dessa escolha do Jonathan para ser titular, você até semana passada, a gente vinha acompanhando, eu estava dando aquela oportunidade para o próprio Denilson, ele foi titular no Jogo Treino contra a equipe Sub-20, e aí aconteceu o que aconteceu, ele acabou sendo dispensado. Se até você quiser falar alguma coisa sobre essa questão, essa trajetória do Denilson, mas para o menino agora, começar uma Série B como titular, você começou com ele, passou por orientação, porque é um campeonato tão aguardado pela torcida, com muita expectativa, o Jonathan psicologicamente está preparado para ser titular, logo de cada uma Série B? Porque a gente fala que a idade, não é porque o Teres foi tão jovem, mas a idade, o atleta, ele vai pegando a sua personalidade, ontem eu fiquei muito feliz quando eu reuni os 11 para conversar, e expliquei mais ou menos a sua colocação. É um garoto, vai ter a oportunidade pela primeira vez como um jogador profissional, e que nós precisamos ajudar. Todos os jogadores não podem ficar tranquilos, com a sua confiança total, com o jogador, vamos orientar, da melhor maneira possível, e vai jogar conforme nós precisamos. Então isso dá segurança, e quando o grupo acolhe o menino da maneira que foi, e ele mesmo nos treinamentos mostrou muito a personalidade, melhorou a sua disposição, posicionei ele um pouco mais primeiro e volante, que ele tem uma saída boa, mas é cheio até o Mário, que tem uma carnisca mais ofensiva, sair para o jogo, até para ele, no caso, errar o menos possível, porque não é um garoto da base, que é o primeiro passe, às vezes ele começa a dar aquele friozinho na barriga, o nervoso, então isso ele está preparado. Estou muito feliz, porque o Jonas, com certeza, a Frustida pode esperar para fazer o grande jogo. Cavalo, bom, talvez isso não tenha acontecido só com o Botafogo, não é a primeira vez também, mas em relação à tabela, nos oito primeiros jogos, o Botafogo tinha apenas três jogos em casa, como é que vocês estão analisando essa situação? Vocês falam muito de regularidade, de aproveitar essas oportunidades de jogos em casa, sentiram um pouquinho traídos pela tabela? É o campeonato da Série B, até além de três em casa, cinco fóruns, o primeiro jogo do sábado de manhã é o Botafogo. A gente sabe que aquele ganhão, em alguns detalhes, atrapalha, apesar de que a gente trabalhou a semana toda, menos na segunda-feira, que tornou dois períodos, terça, quarta e quinta, todos os dias, onze horas da manhã, como vocês mesmos acompanharam. Mas muda bastante o desgaste do atleta, eu sei que no segundo tempo, alguns jogadores, tanto do Botafogo como do Vitória, vão ter um desgaste maior, quanto do forte da Loura, aqui mais cedo, mas em termos de jogos, a tabela, eu como treinador e a comissão técnica, analisamos e comprimos algumas situações, onde você pode fazer uma votação fora, porque dentro de casa, tem que fazer 100% para você chegar. Então isso está sendo analisado, mas para os jogadores, nós pensamos que é jogo a jogo, é nós no Vitória, agora na Bahia, não podemos pensar se quer no América, porque no momento, se você analisar assim, se você joga com o Vitória, dentro de casa, faz o resultado, se você joga com o América, depois o sombento, com certeza, se você arrancar bem o campeonato, você vai fazer uma apontação com a futura, mas isso é jogo a jogo, e vencer dentro de casa é muito importante. Isso é o dia a dia, é o profissional, quando vem, quando chega no clube, o presidente do Luiz, inclusive, jogou já, disputou o vertadores, eu estou muito contente pela postura desses profissionais, porque trabalhando a semana toda, eles com o mesmo empenho, nenhuma reclamação, hoje vai jogar, né, o Damaro e o Nailor, e o Prínio, que fez um bait campeonato, e também o Luiz lá no Chapecoense, estão entendendo que é uma opção do treinador, e eu tenho certeza que quando esses jogadores entram, eles vão estar muito bem, porque treinaram forte, estão entendendo, respeitando essa opção, e com certeza nós estamos com quatro jogueiros prontos para qualquer situação. A escolha foi nossa, da missão técnica, para começar com o Damaro e o Nailor, e o Didi, como você falou, está buscando ainda esse espaço, assim que ele estiver pronto, com certeza poderá nos ajudar também. o Cabal, em cima dessa questão também de opção sua, para definir o time, sobre o jogador especial, o Felipe Saray, ele terminou o Paulistão muito bem, fez uma boa partida lá contra o Oeste, lá em Barueri, mas nesse momento, pelos treinos, ele está no time reserva, o ataque contra o Bruno Rafael, e o Ed Luiz. Como foi essa definição, o que você escolheu nesse momento, deixar o Felipe Saray, para não o time reserva? da mesma forma que os zagueiros, os zagueiros todos prontos para atuar, o Saray da mesma forma, e era opção, achei que o Bruno, no momento, estava um pouco mais acima do lado direito, o Eric já trabalhou comigo, no lado esquerdo, o Eric já fez gol, o Bruno fez gol, o Rafael bem posicionado, é o nosso artilheiro, e o Saray, eu vejo ele como um perfil muito bom, um jogador que com certeza, vai ter uma história brilhante no seu futuro, mas ele está precisando um pouco de maturidade, ainda na hora de definir uma jogada, ele consegue trilhar o adversário, ele consegue chegar, está faltando o tal do grupo aí, mas com certeza, vai nos ajudar muito, e tenho certeza que ele entrando, talvez pegue um adversário mais cansado, pelas suas condições técnicas que ele tem, com certeza ele vai nos ajudar. Carvalho, ainda falando do adversário defensivo, no meio dessas contratações todas, veio um goleiro, o Thiago Cardoso, e a gente tem, o Botafogo está com 3 goleiros de titular, podem ser titulares, você já escolheu a sua opção, não tem o Dardley, como que é lidar com goleiros, esse nível, podendo escalar um solo, obviamente, e se também fosse com a saída do primeiro, você já escolheu o capitão do time? O capitão, a gente já está pensando, a gente visita, para o jogo, a respeito dos goleiros, e isso que vocês colocaram, dos zagueiros, dos atacantes, usando o Saraiva, dos goleiros, agora com a gerada do Thiago, isso é muito bom contra o Thiago, na verdade, eles são os 4, porque o João cresceu muito nos trabalhos, o Thiago está tendo feito, pelo Kiko, muito bom, por sinal, e todos eles estão prontos, é lógico que o Thiago ainda falta um pouco, chegou, ainda está buscando a sua melhor performance, mas o Dardley está escapado, o Dardley, quando acabou o campeonato, acabou bem, Paulista, e o Rodrigo, se colocar hoje, vai jogar o fim tranquilo, ele está pronto e preparado, tem treinado muito bem, não vejo nenhum problema, e isso dá uma tranquilidade, e o treinador fica satisfeito, porque se tiver que mexer, você tem essa confiança, essa tranquilidade, pelos trabalhos que estão sendo feitos, por eles, eles se impor dentro do dia a dia, e ficar pronto para qualquer momento de dar possível entrada. Roberto, trabalhando sempre em dois períodos, nesta semana principal, chegando o próximo jogo, trabalhando no horário da partida, 11 horas, no horário, deve fazer um calor em Ribeirão Preto, queria que você falasse, se só os treinamentos, o jogo treino contra o Sub-Vid, foi o ideal para você, para o trabalho, para essa partida contra o Vitória? Não, nós tentamos, com vários clubes, tentando fazer jogo treino, mas como o pessoal mais próximo estava com dificuldade, até, disputando o Vezinho, em outros campeonatos, nós não conseguimos ter, esse jogo treino, isso a gente tinha agendado, nós precisávamos fazer, para dar o emposamento, um conhecimento melhor, um atleta para o outro, as suas características, daqueles que estão chegando, então, isso é lógico, a gente queria, mas acabou, não teve, fizemos um júnior, foi bom, nessa hora, a gente teve também, a base, como está trabalhando, foi a intenção buscar, alguns reforços, dos garotos, e já passou, e agora, pensar nesse Vitória, que vem também, com problemas, o Rui, que é um jogador, muito habilidoso, meio-campo, não veio, alguns jogadores, o Vitória não trouxe, então, a gente sabe, vai ser um grande jogo, e mesmo com falta, de jogos treinos, para o melhor empolgamento, amanhã, nesse sábado, é o jogo da superação, e com certeza, a torcida, vai estar, a gente vai ajudar, para fazer essa primeira vitória. O Botafogo, não fez um paulistão, espedoroso, foi longe disso, mas terminou, a gente fala até bem, assim, não perde, desde aquela partida, contra Ponte Preto, que falou uma sequência, sem derrotas, e do outro lado, que no Vitória, você disse, não ganha o jogo, há dois meses, não escutou sequer, a final do estadual, eliminado na Copa do Nordeste, eleição, meio da semana, muita coisa acontecendo, na equipe do Vitória, com todo esse cenário, dá para dizer, que o Botafogo, é favorito, nessa estreia, e com o elenco que você tem hoje, o Botafogo briga pelo que? Meio de tabela, para a semana, ou é um postulante ao acesso? É normal, vários clubes passam por turbulência, como se eu for no Vitória, realmente, pela campanha que teve, pelo estadual, muito tempo sem ganhar, mudanças, de jogador, comissão técnica, hoje, a presidência, então, isso tinha um pouco, talvez, da tranquilidade, agora, em termos de favorito, o Botafogo, há muito tempo, não disputa uma série B, o Vitória vem de uma série A, agora, vai começar, então, tem que ter o respeito, mas, eu vejo, sim, pelo grupo que nós estamos montando, é para brigar, do meio da dada para cima, no meu entender, pelo G4, com acesso, com mais, alguns jogadores pontuais, vão chegar, nós vamos ter muita força, agora, é muito importante, arrancar bem, com dois times hoje, o Botafogo não está entrosado, o Vitória da mesma forma, então, vai ser jogo de marcação, jogo de muita técnica, e, acima de tudo, a disposição do atleta, para fazer o seu melhor, porque, num tudo, nós vamos ler no conjunto, mas, aquele que tem um individual, diferenciado, vai conseguir fazer, o resultado, e espero que seja o Botafogo, para nos dar essa alegória.